A Palavra de Vida Eterna Do Evangelho de São João, capítulo 1, versículos 35 a 42 Naquele tempo, João estava de novo com dois dos seus discípulos e vendo Jesus passar, disse, eis o Cordeiro de Deus Ouvindo essas palavras, os dois discípulos seguiram Jesus Voltando-se para eles e vendo que o estavam seguindo, Jesus perguntou O que estáis procurando? Eles disseram, Rabi, que quer dizer, mestre, onde moras? Jesus respondeu, vim de ver Foram, pois, ver onde ele morava e nesse dia permaneceram com ele Era por volta das quatro da tarde André, irmão de Simão Pedro, era um dos dois que ouviram as palavras de João e seguiram Jesus Ele foi encontrar primeiro seu irmão Simão e lhe disse Encontramos o Messias Que quer dizer Cristo Então André conduziu Simão a Jesus Jesus olhou bem para ele e disse Tu és Simão, filho de João Tu serás chamado Cefas Que quer dizer pedra Caríssimo irmão, caríssima irmã, este domingo, que é dia do Senhor Traz consigo uma carga muito importante e positiva Que é a do chamado, a vocação Nosso Senhor tem uma diversidade de discípulos, de apóstolos, de seguidores E essa diversidade foi se multiplicando no correr do tempo Porque nós também entramos a fazer parte dessa lista de pessoas que seguem a Jesus Nós fazemos parte também deste grupo Cada um com a sua vocação, com o estado de vida Com as condições que tem para servir a nosso Senhor Mas também o nosso nome foi pronunciado a partir da graça do nosso batismo Agradecer ao Senhor é a primeira forma para vivermos a palavra no dia de hoje Agradecer ao Senhor por ter colocado o nosso nome nessa lista A lista de seguidores do seu Evangelho De pessoas que podem com ele compartilhar a experiência da salvação Da graça que só pode virmos exatamente do Senhor de nossas vidas Nós podemos ter uma outra forma de vivência da palavra de Deus no dia de hoje Nós vemos André, irmão de Simão Que foi ao seu irmão e o conduziu a Jesus Quero pedir a Deus, para todos nós, a graça De que, de alguma forma, nós nos tornemos também agentes de vocações Pessoas que chamam as outras Eu tenho dito muito a pais e mães Que é hora das famílias começarem a falar de novo aos seus filhos O que Deus quer de você Não pensar apenas o que você quer ser quando crescer Mas o que Deus quer de você Que se introduza na formação, na catequese No conhecimento das crianças, desde pequenos Deus quer alguma coisa de você Deus tem um plano para a sua vida Deus espera algo da sua existência Deus deseja que você cresça na direção da comunhão com Ele Este é plano de Deus E plano de Deus para todos nós E ninguém fica excluído Dessa perspectiva de salvação, de graça e de liberdade É a palavra de vida eterna O que é 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 o que Legenda Adriana Zanotto